Essa é a banda que tá conquistando toda a Bahia, véi Jopla é ao vivo, meu brother Rasga! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim Sei que já é tarde, vou deitar a cidade Mas tem sítio se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Assim, quando lembrar da gente no parque tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louco Quando lembrar da gente no parque tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Eita boy, que swing massa hein Já tô até imaginando a galera na frente no paredão meu irmão Joga pra cima boy, vai Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, usei a cidade Mas nem se te esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Assim, quando lembrar da gente num quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente num quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Jou Play Convite do formato Manda ensaiada nesse movimento aqui, ó Joga no sabumba que eu vou cantar agora, beleza? Levanta, aceita, fala, puta que eu tô pronto Eu muito conto pro meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr de outro canto Humildade, a disciplina, o sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da célula eu mostro que eu mereço meu tropeu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cara Eu peço a uma galera animada que gosta de comer água Tá em brasa a me esperar Eu peço a uma galera animada que gosta de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o meu perfume É minha cena, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo É minha cena, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo Se você não tem nosso repertório no seu pendrive Você tá desatualizado, meu irmão O hit do forró Levanta-se e fala a buta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr de outro canto Humildade, a disciplina, o sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da célula eu mostro que eu mereço meu tropeu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô focado Eu peço a uma galera animada que gosta de comer água Tá em brasa a me esperar Eu peço a uma galera animada que gosta de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo É minha senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo Quem quer acompanhar nosso trabalho de perto Segue nosso Facebook e nosso Instagram É Joplay Oficial Joplay Quando abre esses tom você já conhece, né? Eu vou cantar agora, beleza? Meu pedaço de pecado ficou colado e não se comia Quero ser teu namorado ficar ao seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o beijo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Se é sucesso, tá no nosso repertório Joplay O hit do forró Audio Music Studio Gravando tudo Mil pedaços de pecado ficou colado e não se comia Quero ser teu namorado ficar ao seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o beijo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Chama nosso ringue Joplay Segue nosso Facebook e nosso Instagram É Joplay Oficial Tô impressionado com essa mina Sua boca está me estimulando Contempla a projeção divina E me elucida me amando Me faz gente calafrio como as estações Transcende a brisa do vento Esfaz de frações Foram poucos minutos pra conhecer Que me que bateu a gente e viva Morou lá no sítio, ela é na zona sul E o Joplay se apaixonou Pra estar fomentando o pop em mim Vou botar pegado quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me estilando Contempla a projeção divina E me elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Que me que bateu, a gente ficou Morou lá no sítio, era zona sul E o Juplei se apaixonou Pra essa fomentar o toque em mim Vou botar pegado quando for lá Deixar ela acontecer naturalmente Ô mulher que me deixou na ponta do pé Ai normal, se eu te beijar não fumo mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te beijar não fumo mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Joplay O rit do forró Audio Music Studio O nosso show é massa e você vai gostar O piseta tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai tão fácil pra mim Você joga no passe Vamos juntos Chamega O pisheiro vai bombar Vai tão fácil pra mim Você joga no passe Vamos juntos Chamega O pisheiro vai bombar Joplay O rit do forró Chama no swing Joga pra cima O nosso show é massa e você vai gostar O piseta tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai tão fácil pra mim Você joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chamega O pisheiro vai bombar Mais uma vez Você dança assim pra mim Você joga no passe Vamos juntos Chamega O pisheiro vai bombar Vai dança assim pra mim Você joga no passe Vamos juntos Chamega O pisheiro vai bombar Se você não tem nosso repertório no seu pendrive Você tá desatualizado, meu irmão Joplay O rit do forró Joplay O rit do forró Joplay 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 A Joplay even ini